Imagina que você é ali um brasileiro, tem uma carreira em São Paulo, você está ali nos seus 35 anos, que é mais ou menos a idade que o Alberto veio, tem ali um dinheiro guardado, tem teu apartamento, tem teu carro, mas você está de saco cheio de tudo que está acontecendo no Brasil. A cada seis meses um ataque do coração de alguma coisa que está acontecendo. Você fala assim, cara, já deu. Vendo meu apartamento, vendo meu carro, pego meu dinheiro e vou fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Qual seria o caminho para fazer isso, do ponto de vista legal? A gente tem dois cenários aí que são bem bacanas. A gente tem um cenário real que aconteceu com um cliente nosso, que eu gostaria de trazer aqui para você. Esse nosso cliente era casado, mas a situação do Alberto, você colocou uma situação que você não mencionou se ele era casado ou não. Não, ele é solteiro. Então eu imaginei, porque aí o que aconteceu? São duas situações diferentes, a gente pode falar das duas, onde vai chegar no mesmo objetivo. O solteiro, o Alberto, ele possivelmente entrou nos Estados Unidos, possivelmente não, com certeza, ele entrou nos Estados Unidos com o visto F ou visto M, que são os vistos de estudante, onde ele foi fazer a pós-graduação dele. Quando você termina a sua pós-graduação, você tem direito a uma solicitação de um visto, de uma autorização de trabalho chamada OPT, OPT, Optional Practical Training. E ele pode trabalhar por um ano com essa autorização de trabalho para poder colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na pós-graduação dele, ou até mesmo na graduação dele, ou até num outro curso que eventualmente ele colocar, que ele for fazer. Ele recebe esse OPT só quando ele termina, após ou no meio? Ele pode solicitar no meio, mas o que acontece? Muitas pessoas esperam para depois, porque depois ele fica mais um ano dentro dos Estados Unidos, ou seja, nesse primeiro, vamos dizer que seja dois anos. Nos últimos seis meses, geralmente as pessoas começam a fazer contatos para fazer esse estágio, e depois ele fica um ano. Como ele não tem que estudar, ele acaba tendo mais tempo para poder estagiar, trabalhar e demonstrar a capacidade dele. Se ele fizer isso nos últimos seis meses ou no último ano, estudar e trabalhar concomitantemente, talvez ele não tenha aí a capacidade, a energia ou o tempo de se dedicar da forma que ele gostaria para que a empresa enxergue nele uma possibilidade de contratação e o contrate, e o faça uma oferta de trabalho. Então, quer dizer, se você estivesse, no caso dele, você tentaria ter um dinheiro guardado para fazer a graduação com bastante cautela, criando bastante contato, bastante conexão, e aí você dedicaria-se um ano desse OPT para realmente mostrar o teu trabalho e conseguir que alguém fizesse um sponsor do teu visto aqui. É, exatamente. Eu faria desse jeito. Legal, legal. Eu apostaria um ano a mais, eu apostaria um ano a mais para que, justamente, eu me reservaria financeiramente, inclusive, um ano a mais, para que eu tivesse a capacidade de realmente dar um tiro mais preciso naquilo que eu busco, que seria, eventualmente, a contratação, o trabalho, e, obviamente, futuramente, um green card. Eu não tentaria atropelar esse tempo, porque, às vezes, a empresa pode falar, eu consigo funcionar melhor do que ele. E, na verdade, não é que o funcionário é melhor, é que você não está tendo tempo para se dedicar da forma que você gostaria de se dedicar para uma empresa num tamanho de HP, por exemplo, que deve ter milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas no mundo, que queriam ter a mesma vaga. Agora vamos falar do teu caso de um cara casado. Como é que foi o caso dele? Aí muda o cenário, né? Porque quando você é casado com filhos, você tem uma série de outras coisas. Você tem a responsabilidade de manter status de todo mundo, você tem a responsabilidade da estabilidade financeira, né? Vou ainda além, você, como imigrante, sabe muito bem disso. Uma coisa que pega muito nas pessoas quando elas mudam de país é a estabilidade emocional. Quando você chega nos Estados Unidos, e não é só a sua, é a sua, da sua esposa e do seu filho. Então você tem assim, tem o desconforto de várias coisas. E uma delas é a estabilidade emocional. Então você precisa, quando você está num casamento, você tem outras pessoas com você, você precisa pensar nisso. E aí cabe ao advogado orientar você pela experiência dele, chegar para você e conversar. Olha, você vai ter o desconforto, tá? Você vai ter o desconforto da ansiedade do visto, você vai ter o desconforto de trocar a moeda vezes cinco, vezes seis. Você vai ter o desconforto da sua esposa, às vezes, estar sentindo saudades da família. Você vai ter o seu desconforto de você sentir as saudades da família, seus filhos. Vai existir uma série de coisas que vão te gerar desconforto. E você precisa estar preparado para isso. Isso dificulta o processo de visto e tal, ou não? Não, o de visto não. Mas ele exige um maior planejamento. Nesse caso, desse meu cliente, o que a gente fez? Quando ele me falou que ele queria tirar um ano sabático nos Estados Unidos para estudar, eu costumo sempre falar muito objetivamente com os meus clientes. Vamos lá, para médico e advogado, você não pode mentir. Senão você está morto ou quebrado. Então você precisa falar o que você quer. Ele falou, não, Daniel, eu quero tirar um ano. Se eu gostar, eu quero ficar. Então não é assim que funciona. Porque se você quiser ficar, você tem que ter um planejamento para ficar. Um planejamento de longo prazo, isso. Se você quiser voltar, não tem problema você abandonar o planejamento. Mas se você quiser ficar e não tiver o planejamento, acabou. Você começa de novo, receita. Você começa de novo. Exatamente. E aí você pode ter tido decisões que você tomou que vão prejudicar o teu processo de longo prazo, inclusive. Muito, muito. Pode prejudicar muito. O que a gente fez? Ele falou, nós vamos pedir um visto de estudante para a sua esposa. Não, Daniel, mas quem quer fazer a pós-graduação sou eu. Falei, legal, mas nós vamos pedir um visto para a sua esposa. Por quê? Porque o seu currículo é melhor do que a sua esposa. O currículo dele era muito melhor do que a da esposa. Já aconteceu comigo de pegar o contrário. A esposa é melhor do que o da minha. Mas, nesse caso, o dele era melhor do que o da esposa. O cara tinha faculdade, tinha pós, a esposa talvez não. Eu tinha morado na Inglaterra há dois anos para fazer dois cursos na Inglaterra. Foi uma coisa super bacana. Ele era sommelier. E a esposa da área de tecnologia. O que nós fizemos? Ele falou, nós vamos pedir um visto de estudante para a sua esposa, para ela estudar inglês. Vocês vão, ficam legalmente nos Estados Unidos, e você vai fazer a sua pós que você quer fazer. Ah, mas ela vai ter que estudar? Vai ter que estudar. Ah, mas... Cara, é sacrifício. Você não quer fazer? Quer fazer o dia de direito? Cada um vai fazer a sua parte durante um ano. São 12 meses. Isso. Aí o cara pensa, puta, não quero para ela, porque eu não gasto dinheiro da escola para ela. É burrito. Vai gastar mais depois. Mas depois vai sair mais caro. Qual que era a minha estratégia? Quando você pega um visto de estudante, um visto de estudante vem de quanto tempo? Quatro anos. Sério? Eu achei que era tipo assim, alguma coisa como, por exemplo, um ano. Não, quatro anos. Você pode pegar, se você se matricula na escola, vai vir em escola de um ano. Mas o visto, o visto mesmo, estampado no passaporte, geralmente ele vem para quatro anos. Ele pegou o visto de estudante? Ela pegou o visto de estudante? Não, ela pegou o visto de estudante. E ele pegou o visto de acompanhante. Muitas pessoas falam, não, mas eu vou como dependente da minha esposa. Não, você não é dependente. O termo legal dependente tem uma outra conotação. São os filhos que dependem financeiramente ou emocionalmente, ou até adultos que têm algum tipo de deficiência, que dependam emocionalmente, financeiramente. Mas o cônjuge é acompanhante, não é dependente. Então ele pegou o F2 como acompanhante, certo? Por quê? Porque eu sabia que depois de um ano, ele iria querer aplicar um visto para ele, certo? Que era um visto que poderia dar um green card. Ele queria aplicar um EB2. E era um visto que poderia dar um green card. Se ele tivesse o F para ele, e nós aplicássemos um EB2 para ele, cancelava o F dele. Por quê? Porque a gente ia fazer tudo no Brasil. A gente já tinha programado isso. Tanto o F quanto o EB. Seriam processos consulares. Então o que nós fizemos? Tirem nome da esposa. Porque se negar o seu EB, não derruba o seu F. Você continua com o direito de ir envoltar para os Estados Unidos. Ele continua como acompanhante dela. Então mesmo que o visto dele é EB2 fosse negado, ele continua como acompanhante dela. Ela com visto válido de quatro anos, status válido. Ele poderia permanecer aqui até ele conseguir um status que ele queria. O green card que ele queria. Então a gente teria um ano para aplicar o processo dele. Se desse tudo certo, ótimo. Green card para todo mundo. Se qualquer problema acontecesse, qualquer dor de barriga acontecesse, a gente tem a garantia de que eles não vão precisar tirar as crianças de escola, sair correndo. Voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil. Nós estamos tranquilos. Nós podemos recorrer. Nós podemos aplicar um novo processo. E até ele pegar o green card dele. Graças a Deus é o certo na primeira. Mas a gente precisa ter essa visão de que, olha, pode acontecer um problema. E se acontecer o problema, qual vai ser o nosso bailout? Qual vai ser a nossa reserva para evitar que a família inteira tenha que se deslocar? Se mudar de país totalmente de novo, em um ano, com as crianças e o desconforto de casa e procurar casa e tudo mais, por causa da questão de vício. Então foram duas estratégias diferentes. Um solteiro poderia ter essa liberdade, mas um casado a gente tenta colocar de uma forma diferente para proteger essa estrutura familiar. Então esse casal veio, quer dizer, a esposa veio com vício de estudante, ele veio como acompanhante, até tirar esse conceito do dependente que você falou, veio como acompanhante e aí você aplicou um vício que daria green card para ele. E quando ele falou, Daniel, vamos ficar, e não deu nem um ano que eles estavam nos Estados Unidos, ele já falou, ó, já viu... Quero ficar. Quero ficar. Nós aplicamos um EB2 para ele no Brasil, no consulado. Ele foi para o Brasil numa segunda-feira, lembro direitinho disso, porque nós falamos, nós fizemos o treinamento, nós fizemos cinco, seis treinamentos de ensaio, eu costumo fazer muito isso, de cliente meu para entrevista. Eu gosto de bater muito, ó, se te perguntar isso, o que você vai responder? Se você vai perguntar aquilo, o que você vai responder? Eu não instruo o que o cliente vai responder, porque isso tem que ser espontâneo, tem que ser de verdade, tem que ser aquilo que ele realmente falaria, né, ou falará. Mas eu quero que ele responda várias vezes a mesma coisa, para na hora da resposta, ele se sentir... E de saber a resposta que ele tem e estar seguro. Seguro, ele tem a segurança, ele tem a confiança do que ele está falando, né? E eu lembro que a gente fez uma no domingo, eu fiquei doido da vida, eu falei, caramba, esse cara vai sair daqui no domingo de noite. A entrevista dele era no consulado, na segunda-feira, três da tarde. Ele saiu domingo à noite, nós fizemos um ensaio no domingo de manhã, o último, antes da entrevista dele. Ele saiu, foi para o Brasil, chegou no Brasil de manhã, fez a entrevista às três da tarde, me ligou às cinco da tarde, falou, Daniel, visto foi negado. Falei, cara, você está brincando, cara. Você estava tão top, você estava tão preparado, o que aconteceu? Aí ele começou a rir, falou, não, não aguento não, eu fui aprovado. Só trovou, só trovou. É, e aí ele ficou uma semana no Brasil, voltou para os Estados Unidos, fez os exames médicos todos para o green card no Brasil. Ah, ele já fez no Brasil, tá. Fez. Voltou para os Estados Unidos e depois ele voltou dois meses depois para o Brasil para pegar só os cartões e entrar todo mundo já com os green cards na mão. Putz, perfeito. Daniel, assim, obrigado, cara. Esse vídeo ficou muito legal. Então... Então... Então...